Recebi uma carta, recebi uma carta, recebi uma carta, de quem é vamos saber? Recebi uma carta, recebi uma carta, recebi uma carta, de quem é vamos saber? Recebi uma carta, recebi uma carta, recebi uma carta, recebi uma carta, de quem é vamos saber? RECIBEMOS UMA CARTA RECEBEMOS UMA CARTA RECIBEMOS UMA CARTA RECEBEMOS UMA CARTA DE QUEM E ESVAMOS SABER RECEBEMOS UMA CARTA OH OLHA- UMA CARTA RECIBEMOS UMA CARTA RECIBEMOS UMA CARTA RECIBEMOS UMA CARTA RECIBEMOS UMA CARTA DE QUEM É VAMOS SABER WH kilometers off